Olá, queridos irmãos, graça e paz, aqui estamos para iniciarmos a oração aqui do monte, meus queridos. Estamos aqui, olha, com todos os pedidos, né, pastor Daniel, sua sauração também aos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando também, é através da nossa rede social, pastor Daniel. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco através da live do Facebook, nos acompanhando pela oração que será feita nesta tarde aqui direto do monte da oração. Nós estamos aqui, irmãos, o chão aqui está forrado com os pedidos, né, pastor Daniel, com inclusive os últimos pedidos do povo, o conserto dos dizimistas. Estaremos aqui agora clamando a Deus, neste momento, nós queremos também falar com os irmãos de casa, né, as pessoas que telefonaram e ainda não telefonaram, podem telefonar lá para a rádio, que os irmãos estão lá anotando, né, os nossos irmãos estão lá nos estúdios anotando o seu nome. Olha, eu quero aqui dizer que nós vamos orar, pastor Daniel, pelas pessoas que antes de nós irmos aqui para o monte, estávamos lá anotando o nome. Olha, a Liliane de Mogi, o Oswaldir de São Bernardo, Sônia de Jaraguá, Rosa Maria de Brasilândia, também a Marta de Freguesia, José Luiz do Grajaú, Gilmar de Osasco, Luz Esmeralda de Tatuapé, Maria Helena Parque Regina, né? Maria Helena Parque Regina, pastora Daniele também, a irmã Leia de Osasco, também o Sebastião de Taipas, Vanessa de São Bernardo, também Moisés da Vila Penteado, Maria de Pirituba, Dimas de Grajaú, Maria Aparecida de Diadema, continua lendo aí, pastor Daniel. Maria de Mauá, Marcelo de Osasco, Maria José Itaim, Nara Osasco, Roseni Itaim, José Antônio Carapicuíba, Ivani, deve ser lá de Itaim Paulista, porque é Camargo, o Camargo Novo ou Camargo Velho, Itaim Paulista, Vanessa Jardim Princesa, o Carlos de Bragança Paulista, Edilene de São Miguel, Fátima Santana de Parnaíba e o Carlos Silva Jardim Carmargo. E também vamos orar aqui agora, meus queridos, pelos irmãos que são dizimistas da Igreja Vida em Cristo. Aqui está também, irmãos, o livro, o caderno dos dizimistas, inclusive os irmãos que deram o dízimo neste mês de julho, já está anotado. Nós aqui na Igreja Vida em Cristo oramos, clamamos. Vamos orar também pelo culto da justiça de Deus. Nós estamos, inclusive, irmãos, com a camiseta da justiça. Vocês podem ver, quem estiver pela live, a camiseta da justiça de Deus, o qual estaremos neste domingo, irmãos. Neste domingo, irmãs, clamando pela justiça de Deus. Aleluia. Estaremos clamando para Deus fazer justiça pelo teu povo, pelos teus filhos. Clamando para Deus fazer justiça por aqueles que têm fome e sede de justiça, pastor Daniel. Estaremos clamando porque a justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, meus irmãos, ela é aquela justiça em que Deus, ele zela pela sua palavra. Na justiça de Deus, pastor Sérgio Sora, Deus não toma culpado por inocente e não toma inocente por culpado. Essa é a justiça de Deus. E nós estaremos, então, irmãos, orando por todos vocês. Nós vamos orar pelo azeite que vamos entregar domingo. Nós vamos entregar domingo, irmãos. E também, na quarta-feira, o azeite, nós estamos consagrando. Ele já está aqui no monte, onde está um lugar aqui que nós não podemos falar, né, pastor Daniel? Está no lugar secreto. É o lugar secreto. É como Deus escondeu Moisés, né? É o lugar secreto. Aí não pode falar, né? Não pode mostrar onde é. E domingo nós vamos entregar o azeite, irmãos. Olha, Deus vai fazer justiça pelo teu povo. Deus vai fazer justiça pelos teus filhos. Então vamos orar neste momento, irmãos. Orar pelos irmãos que estão ainda escrevendo o seu pedido lá, mandando o seu pedido. Vamos orar, meus irmãos, por aqueles que vão estar em nome de Jesus Cristo também, na quarta-feira, quando nós vamos estar, meus irmãos, na campanha, né, pastor Daniel? A campanha Prosperando em Tempo de Crise. Essa é a maior pergunta, pastor Sérgio Sora. Será que alguém consegue prosperar em tempo de crise? Consegue. A prova viva é José. José fez o Egito prosperar, crescer, enriquecer na maior crise da história do Oriente Médio. E é isso que Deus vai fazer, pastor Sérgio. Deus vai nos dar sabedoria, estrutura e discernimento, como deu a José, para ensinar este povo, instruir este povo a prosperar em tempo de crise. Mas o maior segredo é, meus irmãos, que todos aqueles que foram ao encontro de José, encontraram a providência de Deus. Quem ficou em casa, passou fome, passou necessidade e passou privação. Mas quem foi ao encontro de José, recebeu a providência. Então, se você quer receber a prosperidade em tempo de crise, você tem que ir aonde Deus está dando a estrutura, a instrução, a sabedoria e o discernimento. É por isso que Deus falou conosco, irmãos, para fazermos as quartas-feiras agora, na Igreja Vida em Cristo, prosperando em tempo de crise. Olha que bem, irmãos. Serão todas as quartas-feiras do mês de julho, prosperando em tempo de crise. Aos domingos, a campanha da justiça de Deus. E a sexta-feira, a libertação. É muito forte, pastor Daniel. Tem que lembrar todo esse povo, pastor Sérgio Sora, que no domingo, a mesa da audiência vai estar diante do altar. Como assim, pastor Daniel? Você vai levar a tua causa. Por exemplo, ah, mas eu não tenho causa judicial. Seja ela uma causa civil, seja ela uma causa trabalhista, mas você tem uma causa familiar. Teu filho que bebe, tua filha que bebe, o filho nas drogas ou no cigarro. O que eu vou fazer, pastor Daniel, se a minha causa não é um processo? Se a minha causa não está no fórum, não está lá na justiça? A minha causa é uma causa familiar. Vai levar a foto, vai levar uma peça de roupa. Você vai colocar em cima da mesa de audiência. E é isso que vai acontecer. Deus vai fazer justiça, independente da causa. Mas você precisa ir e levar o teu problema e colocar o teu problema na mesa da audiência que vai estar diante do altar. É isto aí, irmãos. Por isso nós estamos já orando, pedindo para Deus confirmar a tua bênção. Vamos orar, irmãos. Porque este mês... Aleluia. É o mês que Deus vai confirmar a tua vitória, meu irmão. É o mês que Deus vai confirmar a tua bênção. Aleluia. Lembrem-se, todo o primeiro dia de cada mês, na Igreja Vida em Cristo, nós clamamos. Nós jejuamos para Deus abençoar aquele mês. Isto é um propósito que Deus colocou no nosso coração. E este mês de julho, meus irmãos, é um mês de muita vitória. prosperando em tempo de crise, libertação nas sextas-feiras, domingo, Justiça de Deus e a Vigília de Israel. Este mês é muito forte. Vai ser forte. E lembrando, pastor Sérgio, que sexta-feira próxima, amanhã, amanhã nós vamos se preparar, inclusive o senhor vai estar presente, pastor Sidney, nós vamos se preparar para quebrar as maldições. É. Quantas pessoas amaldiçoadas. O mês que Deus vai quebrar a maldição desse povo. Porque muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão endividadas, muitas pessoas perderam o emprego. Sabe por quê? É maldição. Mas neste mês, Deus vai quebrar a maldição às sextas-feiras. Por isso, você não pode faltar a sexta-feira na igreja, no horário das nove e trinta da manhã, ou então às três horas da tarde, tá bom, meus queridos? E olha, domingo também é nove e trinta da manhã e às duas e meia da tarde, domingo. E quarta-feira é nove e meia da manhã e três horas da tarde. Vamos orar então. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento, Senhor de oração, meu Deus. Senhor, aqui estamos, ó Pai, clamando e canta, lá, 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 lá. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, suplicando por estes nomes, meu Pai, que estão aqui, meu Deus. Nestes pedidos, ó Pai, Senhor, olha aqui, meu Deus. Colocar os nomes, Pai querido, nos irmãos, que impediram o coração, meu Pai. Eles acreditam no sobrenatural das Tuas mãos. Entra mesmo com providência, meu Deus, na vida destas pessoas, meu Pai. Senhor, Tu és o Deus, onde lhe canta, lá, 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 lá. Que ouve o nosso clamor. Irina, lá, 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 lá. Tu és o Deus, que ouve a nossa oração, meu Pai. Entra, meu Deus, com providência nesta hora, aracanda, rabaraias Entra, meu Deus, com providência, meu Pai Sobre esses nomes, Senhor, que estão aqui escritos, meu Deus, neste caderno de oração Oh, meu Deus e meu Pai, olha os problemas de cada pessoa, meu Pai Meu Deus, eu quero clamar também pelos desigualdistas da Tua obra, meu Pai Meu Deus, coloque a Tua mão poderosa, meu Deus Sobre os nomes de cada dizimista fiel, meu Pai Aleluia, meu Deus, oririclã, balabalaias Oririclã, balabassuriricã, balabalaias Abençoa, abençoa, oh Deus poderoso Dá-lhe a vitória, meu Pai, para os Teus filhos Dá-lhe a vitória, meu Deus, para o Teu povo Aleluia, meu Deus, ajuda, meu Pai Ajuda, meu Pai, ajuda essas pessoas, meu Pai Que estão precisando do milagre das Tuas mãos, meu Deus Ajuda essas pessoas, meu Pai Que estão precisando de uma resposta, meu Pai Senhor, oririclã, balabalaias Tu é a resposta, meu Deus, Tu é a resposta, meu Pai Aleluia, oh Deus, manda fogo no céu agora Manda fogo, meu Deus, manda fogo no Espírito Santo Oririclã, balabalabalaia, oririclã, balabalabalaia Manda fogo, manda fogo, meu Pai Meu Deus, vai agora, Senhor, agindo, meu Pai Vai, meu Deus, entrando, aleluia Sobre esta causa, meu Deus Que está na justiça, meu Pai Oh Deus e justiça Faça justiça pelos Teus filhos, meu Deus Faça justiça, meu Pai Pelo Teu povo que ora Pelo Teu povo que clama Pelo Teu povo que busca, meu Pai Oh Deus poderoso, oh Deus maravilhoso Faça justiça, meu Deus Por aqueles, oh Pai, aleluia Que estão, oh Deus, precisando da solução Daquele problema, meu Pai Meu Deus, este problema, muitas vezes É difícil para esta pessoa Mas para o Senhor não é impossível Oh Deus das causas impossíveis Responde, cantalabasuririclã, balabalaia A oração, meu Deus, do Teu povo Oh Deus, quantas pessoas, meu Pai Estão agora, onde me canta, alabai Aclamando, meu Deus Quantos estão agora pedindo com fé, meu Pai Quantos estão agora, meu Deus Acreditando na vitória Oh Deus, eu acredito no Teu poder sobrenatural Eu acredito, meu Deus Sobre cada um dos Teus filhos No Teu poder sobrenatural, meu Pai Eu acredito, meu Deus Aleluia Que o Teu Espírito, Senhor Está agora em cantalabalaia Oh meu Deus, se apoderando Da vida de cada um dos Teus filhos Da vida de cada um do Seu povo, meu Pai Eu acredito, meu Deus Que o Teu Espírito agora Está, meu Deus Alabadori, cantalabalaia Se apoderando, meu Deus Se apoderando, meu Pai Aleluia Nas vidas de cada pessoa Que está aclamando Jesus Entra agora dentro do lar desta pessoa Entra, meu Deus Dentro da casa desta pessoa Entra, meu Deus Dentro desta família Aonde, meu Deus O Teu sangue tem poder, Jesus Para desfazer as obras do diabo Desfaz as obras do diabo, Senhor Desfaz as obras de Satanás Sai, Satanás Sai, Satanás Sai, espirpimundo Sai, em nome de Jesus Cristo Contra a vida desta pessoa Vai jogando todos os demônios Que se levantam contra nós Por terra Satanás Você arruma tudo Que você tem se levantado Contra nós E vai-te, Satanás E vai-te E vai-te E vai-te E vai-te Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Demônio Em nome de Jesus Cristo Agora, meu Pai Deus poderoso Joriricã Sai de dentro desta casa Entra agora, meu Deus Sai de dentro deste lar Sai de dentro desta família Onde está aquela pessoa doente, Senhor Entra-me agora, Jesus Sai em nome de Jesus E opera o milagre E opera, meu Deus O milagre Sai da família Na vida daquela pessoa, meu Pai Meu Deus Abençoa todos os irmãos Eu te repreendo Que nos acompanha também Pelo aplicativo da igreja, meu Pai Pelo poder do sangue Pelo poder do nome De nosso Senhor Pelo poder do nome De nosso Salvador Aleluia Aleluia Meu Deus Sai de dentro do lugar Agora, diabo Sai do casamento Desta pessoa Em nome de Jesus Agora, meu Deus Nós apresentamos Na Tua mão, meu Deus Nós apresentamos Na Tua mão, Senhor Na Tua mão, Senhor Aleluia A inauguração, meu Deus Abençoa, abençoa, meu Pai Esta obra A abertura desta obra, meu Deus Senhor, venha abençoar Aquela em local, meu Pai Aleluia, os irmãos Estão sendo feitas, meu Pai Por esta obra, meu Pai Da igreja Vida em Cristo Em Interlargos Vai ali, meu Deus Prepara também, meu Deus Para depois de Interlargos, meu Pai Em Caieiras, meu Deus Vila Nova, Caixoeirinha, meu Deus Também, Pai, em Leiros, meu Pai Abençoa nossa igreja Ali no Itaí Paulista, também, ó Pai Deus Poderoso No interior de São Paulo, meu Deus Vai abrir estas portas, meu Pai Vai abrir estas portas, meu Deus Já estará no interior de São Paulo, meu Pai Esta obra é Tua, meu Pai Esta obra é Tua, meu Deus O Senhor é um Deus poderoso O Senhor é um Deus maravilhoso Para abençoar esta obra Vós Te exaltamos, meu Pai Nada vai poder meter a Tua obra, meu Pai Nada vai poder meter a Tua obra, meu Deus Porque, meu Deus, esta obra é Tua, meu Pai O Senhor está vivo E o Teu sobrenatural está acontecendo Foi o Senhor quem diz, meu Deus Vai falando com Teu povo, meu Deus Vai falando com Teu povo, meu Pai Não pode prevalecer, meu Deus E não vai prevalecer, meu Pai Oh Deus, fala, 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 fala Meu Deus, meu Deus, visita os Teus signos agora, meu Pai, aonde quer que eles estejam, mando para cada um deles, meu Deus, ó Deus poderoso, coloca a Tua mão, Senhor, coloca a Tua mão, meu Pai, sobre a vida dos desimistas da Tua obra, meu Pai, olha, meu Deus, olha, meu Pai, com o meu abraço estes livros, com o meu abraço, Senhor, dá o Teu abraço também nos desimistas, meu Deus, dá o Teu abraço, meu Pai, neste meu irmão, minha irmã, ó Deus, tu sabe como nós estamos fazendo, meu Pai, nós estamos, ó Deus, comprando o mantimento para dar para as pessoas desempregadas, meu Deus, por isso, meu Pai, abre a porta para o Teu povo, abençoa a empresa deste irmão, abençoa, meu Deus, o comércio desta irmã, meu Pai, entra com providência, meu Deus, sobre o comércio desta pessoa, meu Pai, entra com providência, meu Deus, no comércio desta irmã, entra com providência, meu Deus, ó Senhor, olha o pedido dos Teus filhos, meu Pai, olha, meu Deus, as cartas do Teu povo, Senhor, visita agora o Espírito de Deus, aleluia, meu Deus, visita agora o Espírito de Deus, nós estamos orando, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, coloca as mãos, Senhor, coloca as mãos, meu Pai, aleluia, Senhor, vai abrindo portas de emprego, Senhor, Deus, olha também, vai abrindo portas de emprego, meu Deus, olha também os cálices, meu Deus, Senhor, que o povo, aleluia, amassa, aleluia, destruindo a maldição, meu Pai, olha aí, meu Deus, quando o Teu povo bebe este cálice, meu Deus, o cálice da libertação, Senhor, e o Teu povo, meu Deus, massacra, aleluia, e hoje nós vamos botar fogo, meu Pai, neste cálice, aleluia, quando o problema desta pessoa já foi massacrado, meu Pai, quando o problema desta pessoa já foi, meu Deus, derrotado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, olha aí, que tem buscado bolsas de mantimento na Tua obra, que tem buscado bolsas de mantimento, meu Deus, venha, meu Deus, abençoar a cada bolsa, Senhor, venha abençoar a cada bolsa de mantimento, meu Deus, Levanta homens e mulheres, meu Pai Levanta, meu Deus, para ajudar, meu Pai A Tua obra sustentar este povo, meu Deus Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus Nós cremos, meu Pai, nós acreditamos, meu Pai Ah, meu Deus, ah, meu Pai, responde a nossa oração, meu Pai Senhor, a Tua palavra nos diz, meu Deus Que se este meu povo, que se chama Parabas, por Iricã, na balaia Pelo meu nome, eu ouvirei-lhe do céu Perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra Oh, Iriã, na balaia, fica conosco, meu Pai Fica conosco aqui no monte, meu Deus Fica conosco neste lugar, meu Deus Como é maravilhoso poder orar a Ti, meu Pai No meio, meu Deus, desta mata, meu Pai Como é maravilhoso poder orar a Ti, meu Deus No meio, meu Deus, aleluia, desta mata, meu Pai Aonde, meu Deus, o Senhor está presente Aonde o Senhor está conosco Oh, maravilha, meu Pai Como é maravilhoso poder orar a Ti Aqui no meio deste mato, meu Deus Apresentando, meu Pai, este pedido dos Teus filhos Este pedido do Teu povo, meu Pai Oh, meu Deus, vai tocando, meu Pai Vai tocando nesses pedidos, Senhor Vai tocando, toca, Senhor Toca nesses pedidos Oriricamba, na balaia Meu Deus, toca, toca, toca Olha aqui, meu Deus O formulário das pessoas, meu Pai Que vão buscar a bolsa de mantimento, meu Deus Toca aqui agora, meu Pai Olha aqui, meu Deus Em nome de Jesus Cristo Toca aqui agora também, meu Pai Sobre esses copinhos, ó Deus Que estão amassados, meu Pai Porque são os copinhos Aleluia, do cálice da libertação Quando o Teu povo, meu Pai Aleluia Toma, Senhor Esse cálice da libertação Aleluia, meu Deus Olha, Senhor Eu falei pra eles Que o cálice deles estaria amassado Quando eles amassar E que iria pegar fogo E o problema deles Seria, meu Deus Aleluia, queimado Então aqui está, meu Pai Aqui está, meu Deus Porque o que nós prometemos, ó Pai Nós fazemos em nome de Jesus Cristo Ó Deus Estende a Tua mão poderosa Estende a Tua mão, Senhor Estende a Tua mão, meu Pai Estende a Tua mão, Senhor Alabaia, meu Deus Dá vitória, dá vitória Nós te damos graça, Senhor Dá vitória, meu Deus Dá vitória pra esses nomes Que estão escritos, meu Deus Neste caderno da oração, meu Pai Olha, meu Deus Nós não estamos mentindo Aqui está, meu Deus O caderno da oração, meu Pai Em nome de Jesus Cristo Jesus, abençoa esta carteira profissional, meu Pai Abre esta porta que está fechada, meu Pai Abre esta porta que está fechada, meu Pai Eu declaro porta aberta Para esta pessoa desempregada Em nome de Jesus Cristo Vai abrir uma porta, meu Pai Vai abrir uma porta, meu Deus Para esta pessoa desempregada Olha aqui, meu Deus Esta carteira profissional, meu Pai Oh, Deus Eu quero apresentar esta carteira profissional Eu quero, meu Deus Em nome de Jesus Cristo Que esta pessoa, meu Deus Receba em nome do Senhor Jesus Cristo A benção do emprego, meu Pai A benção, ó Deus De uma porta aberta Em nome de Jesus Cristo E esta pessoa vai testificar o milagre Vai testificar a benção dela, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Fica conosco, meu Deus Fica conosco, meu Pai Fica conosco, Senhor Fica conosco Oriricanda, Labalaia Aleluia Amém, Jesus Amará Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glórias a Deus Olha aí Queridos irmãos Queridos irmãos Que benção Pastor Daniel Aleluia Louvado seja Deus Esta oração foi muito forte Meu Deus Que coisa gostosa Oh, aleluia Que bom, meus irmãos É sentir esta presença O Espírito de Deus em nossas vidas Aleluia Eu estou sentindo, Pastor Daniel Que o Deus das causas impossíveis Está visitando esta pessoa, Pastor Daniel O Deus das causas impossíveis O Deus da justiça O Deus que prospera em tempo de crise E o Deus que quebra maldições Está visitando a vida desta pessoa agora Em nome de Jesus Cristo Aleluia Aqui direto do monte, meus irmãos Aleluia Nós podemos profetizar A tua bênção Podemos profetizar o teu milagre Glória a Deus Aleluia É no nome de Jesus Cristo Que como profetas de Deus Nós profetizamos agora Eu profetizo que esta pessoa Ela vai Aleluia Dar a volta por cima Você vai dar a volta por cima Você vai dar a volta por cima Olha aí, irmãos Olha aí Aleluia Nós oramos Nós clamamos a Deus Olha Vai vendo onde nós estamos, irmãos Nós estamos aqui no monte Olha aí, ó Nós não estamos, irmãos Aleluia Isso aí é para você ter uma ideia Onde nós estamos Aleluia Aleluia A linda tem muito sol Dá uma olhada Olha aí, olha Dá uma olhada aqui, irmãos No monte Vai dando uma olhada Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Oh, aleluia 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 Olha que coisa linda Olha que coisa linda É aqui no monte Clamando Oricam Talabai Ao nosso Deus Irmãos Para vocês terem uma ideia Olha aí, olha O pedido do povo Olha aí, irmãos Nós não estamos, né Pastor Daniel Enganando ninguém, não Glória a Deus Graças a Deus Olha aí o pedido do povo Olha aí o pedido Olha aí Não precisamos enganar, meus irmãos Olha aqui, ó Carteira de trabalho De pessoas que pedem oração Por porta de emprego Está ali, ó Em cima do livro de dizimista Aí alguém pergunta Por que a carteira está em cima do livro do dizimista, pastor Sérgio? Porque Deus vai abrir a porta E essa pessoa vai se tornar um dizimista da casa de Deus Eu pergunto para essa pessoa que está agora acompanhando na live Você crê? Está desempregado? Domingo é dia de você trazer a tua carteira de trabalho e botar na mesa da justiça Botar na mesa da audiência Porque não importa a sua qualificação profissional Deus vai abrir a porta na tua vida Aí está, irmãos Aí está, irmãos E nós vamos clamar Olha, domingo, hein Nove e trinta da manhã E também no horário das duas e meia da tarde Nós vamos estar clamando a Deus pela justiça, meu irmão Oh, alabadoricanta Alabassuriricanda Aí está, irmãos Vocês viram aí um pedacinho, né? Quem está pela live Viu? Aqui onde estão os pedidos para nós agora, irmãos Botarmos fogo O teu pedido vai pegar fogo agora, aleluia Glória a Deus O teu pedido agora vai pegar fogo, meu irmão Aleluia Você que estava em casa e orando conosco Aleluia Pode levantar deste leito de dor agora, meu irmão Aleluia Pode levantar deste leito de enfermidade Oh, glória Em nome de Jesus Cristo Aleluia Nós vamos agora, irmãos Encerrar a live para vocês Direto aqui do monte Olha, não esqueça Nós estamos aqui, olha Com a camiseta, né? Da justiça de Deus Eu vou até mudar aqui Para você ver, olha Aí de frente você vai ver, olha aí, ó Justiça de Deus, olha Ali no pastor Daniel, olha Justiça de Deus Glória a Deus, aleluia E domingo, irmão, nós vamos estar nesta campanha aí, olha Glória a Deus Quatro domingos, meus irmãos Aleluia Da justiça de Deus Glória a Deus, aleluia Aleluia Deus de justiça Você está convidado Agora o pastor Daniel vai mostrar aqui para vocês Eu também com a camiseta, irmãos Olha aí, ó A camiseta da justiça de Deus Aleluia Você vai ver Deus estender o martelo da justiça, meu irmão Deus estender o martelo da justiça Mas você tem que ir na audiência, irmão Ninguém pode ganhar uma causa sem ir à audiência Se você não vai a uma audiência Você, se a sua causa vai à revelia, né? A sua causa vai à revelia Se a pessoa faltar na causa, pastor Daniel Ele vai perder a causa Com toda certeza, é necessário estar presente na causa Por isso, você tem que estar domingo Você vai ver lá a mesa A mesa da justiça, né, pastor Daniel? Vai estar diante do altar a mesa da audiência com Deus Porque é na audiência que o justo juiz faz a justiça acontecer É, exatamente A mesa da audiência vai estar diante do altar de Deus E você vai ver Aleluia Deus pegar o martelo E bater Aleluia sobre a tua causa Dizendo Causa ganha, causa ganha, causa ganha Deus abençoe vocês, meus queridos Nós vamos encerrar aqui Esta live Para vocês terem mais uma ideia Daqui do monte Olha aí, irmãos Ô glória a Deus Ô glória a Deus Aqui está, irmãos Mais uma parte aqui Do monte Louvado seja o nome do Senhor Isto para quem está assistindo a live, meus irmãos Para quem está assistindo, olha Você pode ter um panorama aqui, ó Do monte Vai vendo Olha que coisa linda Aleluia, meu Deus É muito forte a presença do Senhor neste lugar Ô meu irmão, minha irmã Acredita na tua vitória Olha aí, o pastor Daniel aqui Já vai começar agora A colocar o fogo Olha aí, irmãos Para vocês verem Que nós não mentimos, queridos Que nós não enganamos ninguém Aí está, pastor Daniel De joelho Aleluia Colocando E canta a labaia Já o fogo Vai vendo o fogo queimando já, meus irmãos Olha aí Está vendo, meus queridos Olha o fogo começando a queimar Daqui a pouco esta fumaça vai subir É, irmão É a fumaça do pedido É a fumaça, meus irmãos Do pedido do povo É a fumaça do pedido da oração Que vai subir Diante do nosso Deus Olha lá, envelope sendo colocado com o seu pedido Por isso, irmãos Quando você faz o seu pedido Ori, cantar a masturirianda la balaia O teu pedido sobe como fogo, meus irmãos Como fumaça Na presença do nosso Deus Muitos talvez criticam Nós fazermos isto Muitos talvez criticam Aleluia O que nós estamos fazendo Mas aquele que critica É porque não tem mais fé Aquele que critica É porque não crê Que o fogo do Espírito de Deus Está caindo aqui Mas está caindo fogo aqui Viu, meus irmãos Está caindo fogo aqui Minhas irmãs Glória a Deus Oh, glórias ao Senhor E canta La bala bala balaia Oh, meus irmãos Não dá vontade de parar Glória a Deus Não dá vontade de parar Meus irmãos Oriricanda la bas Oriricanda la bala balaia Não dá vontade de parar Meus irmãos Eu vou Aleluia Enquanto o pastor Daniel Está aqui, olha Colocando fogo Aqui, meus irmãos Nos pedidos Eu vou fazer mais uma oração Ah, meu irmão Não dá vontade de parar De buscar a Deus Oriricanda la balaia Oriricanda la balaia Não dá vontade de parar Meus irmãos De clamar Oriricanda la balaia Que coisa linda Oriricanda la balaia Meu Deus Manda fogo Sobre estes pedidos Meu Pai Manda fogo Sobre estes pedidos Meu Deus Manda fogo Senhor Oriricanda la balaia Meu Deus Vai queimando Oriricanda la balaia Meu Deus Vai queimando Todo pedido Teu povo Vai queimando Meu Deus O problema Que está escrito Vai queimando A doença Meu Pai Vai queimando Meu Deus A enfermidade Vai queimando O mal Que está ali Escrito Neste pedido Meu Deus Meu Deus E meu Pai Vai passando Uma gota Do teu sangue Jesus Sobre este pedido Senhor E canta La bala La balaia Vai queimando Queima Senhor E canta La basuririanda La bala La balaia Queima Jesus Queima Com o teu poder Aqui Senhor E canta La basuririanda La bala La balaia Queima 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 Senhor Queima este mal Meu Deus Que está escrito Ali Naquele pedido Queima Aquele mal Meu Deus Que fizeram Contra esta pessoa Meu Pai Queima Meu Deus Aquela obra De macumbaria Queima Aquela obra Meu Deus De feitiçaria Sai A satanás Sai da família Desta pessoa Demônio Sai da casa Deste homem Sai da casa Desta mulher Em nome de Jesus Olha o fogo Queimando Olha o fogo Queimando Oriricanda La basuriri Bicanda La bala La balaia Olha o fogo Queimando Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha o fogo Queimando Olha o fogo Queimando O fogo Queima Todo pecado O fogo Queima Todo problema Em nome de Jesus Senhor Queima com este fogo O fogo Destrói tudo O fogo Queima O fogo Queima O fogo Queima E eu creio Queimando E eu creio Que Deus Que Deus Que Deus Queimando O teu problema Então dá Um glória A Deus Aleluia Deus abençoe Vocês Meus irmãos Compartilha Esta live Tá irmãos Compartilha E vocês Queridos Deus abençoe Nós vamos estar no monte Semana que vem Novamente Irmãos Nós vamos estar no monte Semana que vem Clamando Para Deus Colocar Meus queridos A bênção Da prosperidade Em tempo De crise Na vida Das pessoas Porque o meu Deus É o Deus Que prospera Em tempo De crise Quem crê Que o nosso Deus É o Deus Que prospera Em tempo De crise Diga Amém Então nós vamos estar aqui Semana que vem Clamando Para o Deus Da prosperidade Te prosperar Em tempo De crise Para o Deus Da libertação Te libertar Em nome De Jesus E para o Deus De justiça Fazer justiça Pela tua causa Deus abençoe Meus queridos A paz A paz Do Senhor Jesus A paz Do Senhor Meus irmãos Do Senhor De cará Amém Vamos